do autor de um crime que foi registrado em Nova Ubiratã, 506 quilômetros aqui da capital. É isso, o Porto Informação ao Vivo tem prioridade com a gente aí, vai lá. Exatamente, Renê, a gente volta a falar da violência na região oeste de Mato Grosso, naturalmente em Nova Ubiratã, como você bem disse, fica a 506 quilômetros aqui da capital. E esse crime foi no final de semana. A história, mais uma história absurda de violência contra a mulher, começou dessa maneira. O que acontece? O marido bateu na esposa, espancou e já tinha um histórico de violência com ela também. E depois dessa violência toda, Renê, o que acontece? Um irmão dessa mulher, da vítima de violência doméstica, decidiu se vingar desse sofrimento da irmã. e eles estavam indo aí o casal para a cidade, passando por uma região já na parte central da cidade. O que acontece? Esse homem e irmão da mulher que estava sempre apanhando, sofrendo o marido, que é esse que aparece na tela aí, o que acontece? Ele acabou seguindo esse casal, conseguiu parar o veículo, que era um Fiat Strava, que estava em poder do homem que foi morto, efetou três disparos contra ele e acabou matando esse homem. A vítima, identificado como José Neres Alvarez, de 43 anos de idade, esse que está aí com a imagem na tela. Esse homem que foi morto, depois que bateu na esposa, e o irmão dela, no caso, o cunhado dele, se vingou dessa violência, matando aí o José Neres. Agora, o que estava numa condição até de foragido, que é o outro homem que aparece nas imagens, o Alcenir, liberalista Soma Vila, de 47 anos de idade, que está do lado direito do vídeo, ele estava até então foragido, a polícia já tinha encontrado até o carro dele, que ele deixou na zona rural, só que ele decidiu, Renê, se entregar para a polícia, porque ele sabia que tanto a polícia civil quanto a militar já estava no encalço dele, já tinha suspeita, claro, que ele tinha matado o cunhado a tiros para vingar aí a violência contra a irmã. E ele acabou se apresentando na delegacia de polícia. O delegado que cuida desse caso, o João Lucas, explica para nós porque havia essa preocupação toda já relacionada a esse crime, e parece que a polícia já solucionou essa situação desse homicídio, que partiu aí de uma violência contra a mulher e terminou aí nessa vingança de famílias negras. Vamos ouvir o que fala o delegado de Nova Ubiratã. O caso que aconteceu foi um homicídio registrado em Nova Ubiratã na data de ontem, que aconteceu da seguinte forma, um casal havia discutido e a mulher havia sido agredida pelo seu companheiro. A polícia militar tomou conhecimento do ocorrido e esse suspeito na agressão estava dirigindo-se até a delegacia de polícia para ser ouvido e se apresentar sobre o caso de agressão de violência doméstica. No meio do caminho, o irmão da vítima, que havia ido até a fazenda e pegado um revólver calibre .38 para se vingar ali da agressão que a sua irmã havia sofrido, interceptou esse veículo onde a vítima estava, um veículo Fiat Strada, e realizou três disparos de arma de fogo contra ele, que veio a falecer. Imagens de câmera do local também mostram a ocorrência do fato e a Polícia Civil, também a Polícia Militar, começaram a realizar a diligência visando localizar esse suspeito, depois de identificá-lo como sendo o irmão da vítima que havia sido agredida. Esse suspeito, tomando conhecimento de que iria ser capturado a qualquer momento, apresentou-se junto com seu advogado à delegacia de polícia e confessou o crime. Disse que realizou três disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a óbito. A arma do crime também foi encontrada e já encontra-se em poder da Polícia Civil. A Polícia Civil já representou pela prisão preventiva do mesmo e agora ele encontra-se à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia para que seja realizado o seu julgamento, se vai aguardar preso ou não esse crime de homicídio. Então, o crime de homicídio já encontra-se elucidado, a arma do crime também já encontra-se em poder da polícia e o suspeito confessou a prática do homicídio, realizando três disparos de arma de fogo contra a vítima devido ao motivo que essa havia agredido a sua irmã. Helena, nós estamos apurando ainda, mas possivelmente o casal, o homem que foi morto e a mulher que foi agredida por ele, possivelmente tem filhos. Mas o irmão dela, ou seja, o cunhado do José Neres, acabou se vingando, vingando ele pela agressão contra a esposa. Para o irmão chegar a esse ponto, Renê, a gente acredita que essa mulher já vinha sofrendo violência há um bom tempo. Mas é aquela história, uma violência não justifica a outra. Deveria ser levado para a polícia, denunciado. Agora ele vai lá, no caso do Alcenir, acabou matando o cunhado, a irmã ficou aí já numa situação complicada que estava de violência. Agora, se tiver filhos, tem que cuidar sozinha desses filhos. E naturalmente, com esse trauma todo aí, porque ela estava do lado do agressor também, quando ele foi morto. Ou seja, uma tragédia super anunciada nessa história toda, porque o que a polícia vem apurando é que já havia esse desentendimento e a revolta aí do irmão, ou seja, do cunhado, do Alcenir, Alcenir Somavila, que já não suportava mais ver a irmã sendo violentada aí por esse homem, agredida, e uma cara de brava aí, o José Neres, que acabou morto a tiros, né, Renê? Ou seja, complicada a situação das famílias, está aí preso o Alcenir Somavila, que já confessou o crime, e a polícia fecha esse caso aí de Nova Ibiratã, que começou, Renê, com uma violência contra a mulher e a partir disso caminhou para uma vingança e esse homicídio aí, essa execução. Ou seja, a história triste, complicada e duas famílias aí, no caso, três basicamente, impactadas com essa violência. Voltamos com você. Bom dia. Então, Ok, Porto, muito obrigado, né? Nós mostramos um caso agora também com José Porto, onde um homem, né, traído, atiou fogo e aqui já foi ao contrário, né? Não há traição, mas há a violência. Traição também é uma violência, né? É a violência da confiança. Agora, bater na mulher, aí o cara é um tremendo de um covarde, mas não dá para justificar o injustificado. Não dá. É. O problema é que agora ele acaba não só com a família, infelizmente, da mulher que apanhava, como acaba com a sua própria família também, ao ir preso. Não dá para alegar. É um homicídio. Agora, as mulheres, pelo amor de Deus, no primeiro tapa, denunciem. Peçam a medida protetiva. Não deixe chegar a esse estágio, porque alguém pode tomar as dores, como no caso o irmão, e acabar tirando a vida, se transformar em um assassino. Essa é a realidade. 11 horas e 31 minutinhos. Esse é o Cadeia. Obrigado pela sua audiência. Você ligado com a gente. Vem comigo. Atenção, atenção. Vem. Que só na Gazin. Você tem a oportunidade que esperava. Qual é, Renê? Vem. Confira nossas ofertas.